Cara, mas eu ainda não sei como concretizar, assim, eu sei que tava mais tranquilo pra mim Só que... Céia defendia bem Correio aqui, o que que tu tem? A minha jogada, a primeira de confiança era aqui 2 A minha jogada aqui, tá bom? Tá tranquilo? É, tá tranquilo Tá tranquilo É, tá tranquilo É, tá tranquilo Acabou aqui, eu perdi um tempo E aí meu plano original é esse Tá Tá, tá Tá tranquilo aqui, já tô com a... E aí, tá aí Tchau 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 e A minha próxima jogada que eu penso vai ser essa Eu não sei como é que contestaria ela Mas eu digo assim, não, independente do jogo E qual a jogada que eu faria para contestar essa avançada aqui? A minha próxima jogada Eu ia para a torre antes, não sei porque eu toquei na dama Aí eu ainda pensei de falar que eu fiz errado Eu ia levar a torre, não sei o que, estava nervoso Eu abri vantagem aqui do piano, é verdade E eu fui vendo que eu estava na muita parrada Estrela logo assim, não sei, não sei Eu toquei muito a foda com o senhor Agora eu não sei se de repente eu fiquei com medo de você atacar pelo lado de cá Eu nem pensei Não pensou não, né Talvez desse certo, mas não sei também Porque eu estava muito aqui, né E eu fiquei com medo de você entrar com a dama aqui E tentar alguma coisa aqui Mas aí, de qualquer forma, qualquer coisa eu ia voltar Mas realmente eu botei acho que um pião aqui na frente Que foi um estranho Mas depois a única coisa foi que o povo tem que abrir E aqui a gente vai fazer um pião É Você vai ser ou é do rapaz? Você vai ser ou é do rapaz? Você vai ser ou é do rapaz? E aí E aí